Alunos e alunas de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou Marcelo Marques, diretor do concurso virtual. Ao meu lado, a logo do concurso virtual em rosa, eu estou de rosa e também o laço em rosa para lembrá-los de uma campanha sensacional que é Outubro Rosa. Esta campanha visa, através da informação, o combate e, sobretudo, a prevenção da doença que, infelizmente, tira milhares de vidas das nossas mulheres em todo o Brasil, que é o câncer de mama. Mesmo que você seja homem, fale com as mulheres que você conhece, íntimas, sua esposa, sua filha, sua mãe, sua irmã, primas, tias, como também colegas de trabalho. É um gesto de amor alertar as nossas mulheres da importância do autoexame, da importância da ida regular ao ginecologista, da realização da mamografia. Então, vamos todos juntos nos engajar nesta proposta da campanha Outubro Rosa para, através da informação, nós conseguirmos diminuir drasticamente o número de mortes que todos os anos acontecem em todo o Brasil em função do câncer de mama. Ok? Então, a toda a equipe do concurso virtual, eu, o professor Rodrigo Menezes, Alexandre Prado, diretores do concurso virtual, todos os nossos colaboradores, estamos engajados nesta campanha de prevenção e de informação. De prevenção, não. Na realidade, de informação como a principal arma de combate e prevenção ao câncer de mama. Ok? Um grande abraço. Ah, detalhe. divulgar esta campanha é, com toda a certeza, um ato de amor.